É o WG Splash Funk, tá bom? DJ GAME Quer saber como que tu faz pra vencer? Acredite mais em você Dobra o joelho pro pai, ergue sua cabeça e vai Muitos vão tentar te parar, mas é só pra te ver de perto Já é sucesso, aquele cara que correu atrás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, papo reto Já é sucesso, aquele que correu atrás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, papo reto Quer saber como que tu faz pra vencer? Quer saber como que tu faz pra vencer? Já é sucesso, papo reto Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, papo reto Já é sucesso, aquele que correu atrás Já é sucesso, aquele que não olha mais pra trás Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, aquele que acredita é capaz Já é sucesso, aquele que acredita é capaz É o WG Splat Funk, tá bom?